Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem Assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote E fingiu que não o viu Estava com pressa Tinha prioridade Mas faltava amor Essa é a verdade No mesmo lugar Vai passar um levita Quem sabe uma canção Pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo Acima de tudo Mas como a si mesmo O próximo ele não amou Fez a mesma coisa Que o sacerdote Não tinha remédio Pra assarar a dor Com as mãos vazias Ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou Agora faça uma coisa por mim Pegue na mão Pegue na mão dele Pegue na mão dele Em nome de Jesus Quem trouxe azeite Quem trouxe vinho Pegue na mão dele Escuta E no mesmo lugar O bom sanaritano vem Não sei o nome Da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei Que ocupado Estavam suas mãos Dentro dele Havia muita compaixão Quebrando o protocolo Se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí Tocando em suas mãos Derramou o azeite Vinho em suas feridas Estancou teu sangue E te levantou Fez da sua vida A essência dele O bom sanaritano De você cuidou Ele não olhou Pra sua aparência Nenhum que você tinha Pra oferecer Não importa se existe Alguém aqui caído O bom sanaritano Vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão Que reflete a Levanta a mão dele Lá em cima Vai Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Oh meu Deus Pode adorar o Senhor Pode adorar o Senhor Não tem nem como contar Aleluia Aleluia Oh